Bom, a nossa série especial dessa semana é sobre o Pará, onde a ação das milícias apavora os moradores. Os grupos se intitulam justiceiros nas redes sociais e usam carros pretos e pratas nas execuções. Este ano já houve quatro chacinas, todas ligadas à atuação de grupos de extermínio. E sete policiais foram presos acusados de envolvimento nos crimes. Susana acredita que está marcada para morrer. Meu filho menor já foi espancado, meu marido já foi espancado, eu já fui agredida dentro da minha própria casa, eles invadiram aqui. Ela é alvo de milicianos, policiais que se aproveitam do cargo para fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes em benefício próprio. Pelo que você está dizendo, quando tem o comando, vão sair matando, a polícia age de forma a facilitar isso. Não, eu não estou dizendo, eu estou afirmando. Numa madrugada de 2014, Márcio, filho de Susana, de 22 anos de idade, seguia para a casa do avô depois de fechar a pizzaria em que era gerente. Foi perseguido por ocupantes de uma moto e morto nesta rua do bairro Tapanã, em Belém. Ao chegar em casa, Márcio sempre chamava pai. Ele foi alvejado bem na porta de casa, porque foi quando ele foi alvejado que ele gritou pai, mas ele caiu aqui. O luto do avô é permanente. Ele estava com 22 anos, mas para nós era o nosso bebê. O bebê. Márcio foi vítima de uma disputa com a qual nada tinha a ver. Na noite em que ele morreu, o policial militar Antônio Figueiredo, do Capete, havia sido assassinado. Em consequência, 10 jovens foram executados em diversos bairros de Belém. Desde então, a voz de Susana se levantou contra as chacinas. Só este ano foram quatro na capital paraense. Belém teve quase 600 assassinatos. Ela organizou as mães de vítimas e conseguiu que dois policiais fossem condenados. Eu não tinha conhecimento de nada, mas eu tinha um amor muito grande de querer entender o que tinha acontecido com meu filho. E vi que as outras mães estavam muito pior que eu. Por quê? Elas estavam pior que eu, porque elas viram, as mães viram os filhos serem assassinados. Em grupos e páginas das redes sociais, eles se apresentam como justiceiros, que fariam uma espécie de limpeza social. Mas depoimentos dados na CPI das milícias do Pará apontam para o envolvimento de policiais e ex-policiais com homicídios, extorsão e até com o tráfico de drogas. O relator recebeu ameaças de morte. Ele atribui a violência à miséria de uma cidade onde dois terços dos moradores vivem em habitações precárias. São caldeirões de violência, são caldeirões onde se instalam os negócios relacionados à droga, ao contrabando. Nada parece intimidar os milicianos aqui de Belém. Em 2015, seis deles vieram até este hospital, encapuzados, entraram e, numa enfermaria, fuzilaram um paciente com 13 tiros. O homem era suspeito de ter matado um policial. Na chacina de janeiro deste ano, foram 27 execuções. Depois de oito meses, o Estado reagiu. Na semana passada, policiais civis e militares cumpriram 22 mandados de busca em Belém. Dos 14 presos, sete eram policiais militares, sob suspeita de terem participado da chacina. A polícia diz que não está apenas assistindo. Nós temos pessoas que foram condenadas há mais de 100 anos, né? Inclusive, policiais que estavam envolvidos nesses grupos de extermínio estão presos. Interceptações divulgadas hoje mostram que os PMs combinavam assaltos a casas. Mas é de manhã, né? É de manhã, foi logo de manhã, né? Numa outra gravação, discutem a divisão do produto de um crime. Era pra ser enorme, 22 mil e deu só 13 mil pra nós, tá ligado? É safadeira mesmo. É, mas que a dele tá guardada. Os milicianos, muitas vezes, chegam com um carro prata... Ou preto. Matam com a perícia de quem tem treinamento. Nesta casa, o clima ainda é de medo. Por que é que vocês não mostram o rosto? Com medo. Medo de quê? Os pessoal com o carro prata com ele. O parente deles, pai de quatro filhos, assistia a uma partida de futebol num bar, quando os atiradores chegaram disparando a esbo. É quando matam um policial, é isso? É, às vezes, sim, que eles ficam revoltados, né? Só que a gente tem que ir atrás de quem matou, não de quem não matou. Inocente. E chega a atirar em qualquer uma pessoa. O professor Ayala Couto nasceu em terra firme, no bairro popular de Belém. Ele se tornou doutor estudando a violência na capital paraense. O tráfico de drogas tem papel destacado na matança. Para o doutor Ayala, o que se vê em Belém são narcomilícias. A milícia, ela se apropria do tráfico e passa a ter benefício dele. E aí, essa ligação entre milícia e tráfico, a gente acabou criando esse termo narcomilícia. Belém tem convivido com ações que lembram a máfia, que neste bairro, um advogado levou vários tiros de motoqueiros. O carro era blindado. Ele desceu para tentar reagir. Foi fuzilado com nove tiros. O advogado representava o ex-cabo do exército, Josias Siqueira Conceição, que chegou a responder por um homicídio na chacina de 2014. Mas foi absolvido. É a mesma chacina em que morreu o filho de Suzana. Quase três anos se passaram. O caso segue sem solução. E Suzana continua recebendo ameaças. Um dia de manhã, simplesmente, parou. Três viaturas na porta da minha casa, eles encapuzados e subiram, né? Eu fui espancada, entendeu? Eu fui agredida. Ainda assim, ela não desiste da luta por justiça. Em memória do filho.